O segredo agora é o pelo aquele no furacão invocado com os covardes, meu irmão Vou dar um murro e tu doido Vou empenar tua alma no meio, beleza? Porque eu sou uma dinamite de titânio, mano Um carro forte de titânio E tu também vai ser, brother Quem tá no meu time, quem acredita em mim Beleza? Vamos botar pra atorar Quero mandar um abraço aqui, ó Pra Coquinho Irineu, Lucas Ferreira Vou pegar aqui o nome da galera, ó Dentro da vitamina, beleza? Tu vem e joga o óleo Massa Joga o piche sem pena, mano Sabe por quê? Hoje eu tô com a minha armadura aqui, ó Tranquilo Armadura secreta, quero ver os covardes vindo Essa é a armadura do guerreiro de titânio Banana, casca e tudo Um copo de café não pode faltar Trinca até o dente, beleza? Ó, é o café Uma fatia de abacaxi com casca e tudo Beleza? É radiola Aliveia não, bota pra galera tomar, mano Mestre da volta aqui tomar também, beleza? Um ovo com casca e tudo Quebra no dente, pedaço e joga Laranja, casca e tudo Mandaram eu colocar aqui a pasta de dente É bom, porque trinca tudo Até o bigode trinca, o cavanhato, o cabelo A sobrancelha, porque a reta é mal, meu irmão Vamos parar de aliviar pros covardes doidos Vamos parar com esse negócio E vamos dar o lepo-lepo aí Mano, no dente, no olho, brother Pra estourar tudo Beleza? Joga jaca, pô, dente Pizza vencida, uma fatia Crua, não pode cozinhar Tu veja o danone extraordinário, mano Nossa senhora Quero mandar um abraço pra galera do IMI Pros médicos Tiro o boné pra vocês Pra Zequinha também aí Pra galera toda do IMI, beleza? Que trabalha com a vida aí das crianças Do professor Al Tem que tomar pra virar monstro a minha vitamina Paçoca Folha de acetona Giló Fruto do pião Folha de arueira Dois ovos de codor Bolo de goma Beleza Duas pipocas Massa Amendoim, casque e tudo Tranquilo Um imbaré Beleza Folha de melancia Que eu achei no lixo ali Eu achei que tava recheado Com o pé de melancia Tirei uma folha Jogo pra dentro Tu vem aqui Rapadura Triturada Beleza Nissiniojo Tranquilo Azeitona da preta Uma jujuba Não falta Porque teu peito Vai ficar massa Teu ombro Tu vai dar um jab direto Vai dar uma baiana No cara Vai torar ele no meio Não sobra um osso Um cabelo De sapo da alma Não sobra Eu duvido Dois biscoitos Massa Caramba Poderoso Pânico na banda Tomar pra virar monstro Vem te embora Meu irmão Vem te embora Lagosta também Doido Vem te embora Dilma Presidente aí Tentei tomar Minha vitamina também Ana Maria Braga Oxi Eita Abacate Pôde Com casque e tudo Pedaço de frango Vencido Cruzinho Pétalas de rosa Beleza Folha de urtiga Ameixa Poud Laranja Aqui A vencida Aqui Vai trincar Toda essa vitamina Na moral Galera aí Da Salina Ipojuca Cabo Nossa Senhora do O Recife João Pessoa Natal Fortaleza Canadá Grécia Tem que tomar Também Purina De cavalo Bolacha Seca Canjica Estragada Não é boa Não Estragada Mesmo Agora tu bate Zé Radiova Sem pena Pra Guilherme Tomar E virar monstro Eu tô maluco Doido Tu me chama de louco É Eu vou te torar Meu irmão Eu sou louco Farinha de cuscui Um lanchinho Mais dois ovos de codona Mais dois ovos de codona Folha seca Ração de cachorro Caldo de aratu Aruturão de marisco Farelo de cavalo Não falta Mata o seco Mata o seco Vem cá Uxi Maria Viu O teu abdôme Tá tudo rachadão Doido Massa Beba Mata o seco Mata o seco Mata o seco Banana Poder Fato tem o coração dele no dente E agora pra dentro Bolo com papel e tudo Tô vai e bebe a galera do UFC e do Tuf aí Aí eu trinco É tudo doido Até minha orelha Que é músculo Essa tá o pipoco, doido A moral, mestre Toma aí com o Zé de Loco A esposa de Zé Luciana Tem que tomar também, viu Sou mal Estrançalho É o que eu tudo Não tem aqui, meu irmão Tomei tudo Lavar com suco de laranja estragado Uma pipoca Pãozinho seco Passo no kimão Mastigo, medinho, encasque tudo Folha de peão Mordo no dente Uma fatia Sou mal Urra, com o segredo agora Eu sou as muralhas Sobrevivem Mundo no kimão Mundo no kimão Tomei tudo Mundo no kimão